É possível estudar só por questões? Vale a pena estudar por questões? Eu consigo passar na PM ou em carreiras policiais estudando exclusivamente por questões? O estudo por questões existe mesmo? Não existe estudo por questões? Ou eu preciso de teoria para responder alguma questão? Ou eu posso aprender ao mesmo tempo? Vou falar sobre tudo isso no vídeo de hoje, o assunto é muito polêmico, mas eu quero pedir para você já se inscrever. Se inscreve aqui no canal, queremos chegar aos 300 mil inscritos e tem o meu ebook gratuito aqui para você que quer aprender tudo o que eu vou falar aqui de forma gratuita. O link está na descrição e para quem quer pagar tem o melhor curso de como estudar por questões para concursos policiais. Então vamos ao vídeo de hoje. Lembrando de vocês, eu elaborei aqui uma listinha para a gente ser objetivo. E a primeira coisa que eu quero deixar bem claro, depende do concurso, certo? Você pode estudar apenas por questões. Por quê? Para PF, PRF, algumas matérias não vai dar para estudar por questões. Você vai precisar de teoria. Alguns concursos como PM São Paulo, PM Pernambuco, PM do RN, que a banca não desvia muito das provas anteriores, você consegue passar estudando só por questões. E aí, eu sou psicólogo, galera, desde 2016. E desde 2017 que eu venho falando, quando eu aprendi isso, eu sou formado. Eu comecei meu curso em 2011, psicologia, me formei em 2016. Em 2017, eu comecei a falar aqui no YouTube sobre estudo por questões. Eu falava de loucura, de onde vem isso. Existem diversas formas de aprendizagem, diversas metodologias e diversas formas de apresentar o conhecimento a um aluno. Isso eu aprendi na universidade. Uma delas é a aula expositiva, que é um método tradicional muito ruim, que é uma metodologia passiva, onde você demora muito para aprender. A outra são outras metodologias e o concurseiro brasileiro sabe a pior metodologia de ensino do mundo. Tanto é que o Brasil está na última posição do PISA e em todas as provas que vai analisar o estudante brasileiro, ele sempre tira em último lugar. Ou seja, ele estuda pela metodologia tradicional. E eu vou apresentar aqui para vocês, que é o aprender fazendo. Em inglês, não é para sorrir da minha pronúncia. É o learn by doing. Aprender fazendo. Então, a gente vai aqui para a tela do meu computador. Eu tenho aqui um site para mostrar para vocês de onde surgiu isso. O que é o learn, o aprender fazendo. Ou seja, é aliado ao conhecimento teórico, ao desenvolvimento de habilidades. O aprender fazendo vai de encontro à metodologia tradicional de ensino, que é passivo e teórico. Lembra de alguma coisa? Sala de aula, passivo e teórico. O aluno assim. Contudo, é extremamente relevante no contexto atual da educação do mercado de trabalho. O conceito de aprender fazendo, não vou estar falando aqui, mas foi criado pelo educador e filósofo John, não sei o que, John Dare, Doing, Dale, alguma coisa assim, em 1938. E traz essa aula expositiva que a gente tem o professor lá e o aluno fica passivo, aprende toda a teoria para depois colocar em prática alguma coisa. Isso aqui vem lá dos jesuítas, lá da forma tradicional de passar o conhecimento. Ninguém fica forte vendo aula de ginástica. Ninguém corre maratona só com manual. Você tem que praticar. A prática é um fator importante na tua aprendizagem. Então, se você quer aprender alguma coisa, o que eu tenho orientado nossos alunos, nosso curso, a ter uma prática maior do que a teoria, a não colocar 99% de teoria e 1% de prática, mas 80% de teoria e 20% de prática. Então, voltando aqui. E traz a proposta de que a aprendizagem deve ser relevante e prática. Ou seja, se você vai aprender o que é crase, se você vai ficar só em teoria e teoria e vai fazer a prova e não praticou nada, então a prática deve ser mais relevante. Então, ele, o John, ele via tudo como experiência e acreditava nas possibilidades da educação pelo envolvimento do estudante nas atividades. Então, ele apostava na educação como um processo de reconstrução e reorganização das experiências adquiridas. A metodologia foi mais explorada em 1984 por David Kolbe no livro Experiência, que está em inglês aqui, Experimental Learn, eu não sei ler em inglês, a experiência, the search off-learning, enfim. A teoria da aprendizagem, a teoria da aprendizagem experiencial de Kolbe é reconhecida pelo mundo acadêmico e profissional e seus conceitos são considerados fundamentais tanto para o entendimento e explicação do comportamento humano de aprendizagem como para ajudar os outros. Então, eu vi as pessoas dizendo assim, não existe estudo por questões, não é científico, não se estuda por questões, as questões são uma ferramenta. Então, como aplicar? Aqui ele fala como aplicar. Depois eu vou falar isso na prática, viu galera? A melhor forma de aplicar o aprender fazendo é sair da zona de conforto quando enfrentamos nossos medos, seja nos campos de profissionais ou pessoais, aceitamos os riscos e colocamos novas oportunidades em prática. Muitos estudantes têm medo de enfrentar as questões, por isso fica só em teoria e aula porque é muito mais confortável e dá uma falsa sensação de aprendizagem ficar o dia todo dia em aula, dá uma sensação falsa de dever cumprido. Então, ele só vai se decepcionar quando chegar na prova e levar aquela lapada. Mas vamos aqui. Aprendemos o certo e o errado e evoluímos na busca do melhor. Então, existe de maneira independente incentivar novos métodos de soluções, perguntar em vez de responder. Eu quero falar isso aqui, que é a androgogia, que é um conceito, é a palavra de origem grega que significa ensinar para adultos. A melhor forma de ensinar para adultos é aprender fazendo. É uma ciência antiga que estuda a educação para pessoas adultas. que ele organizou suas ideias em torno de noções de que as pessoas adultas aprendem com maior facilidade dentro da zona de conforto. Segundo ele, a androgogia se baseia nos princípios fundamentais que você vem a seguir. E aí ele faz uma correlação entre a androgogia e o aprender fazendo. E o aprender fazendo valoriza a prática como forma de aprendizado eficaz, que se mostra ainda mais relevante na androgogia. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte. Esse site aqui, ele fala de forma científica, certo? A técnica de estudo e como ela foi aplicada e o rendimento dela em provas. Em provas. Por quê? Se você vai assistir um filme, você faz um resumo do filme. É uma coisa. Muitos concurseiros usam resumo. E em provas, cientificamente, ele tem uma utilidade baixa. Está aqui na tela para vocês. Em um texto, resumir os pontos mais importantes de um texto com as principais ideias sempre foi uma técnica quase intuitiva da aprendizagem. O estudo mostrou que os resumos são úteis para provas escritas, mas não para provas objetivas, embora tenha sido classificada como de utilidade baixa. A técnica de resumir ainda é mais útil do que grifar e reler textos. O paper diz que a técnica pode ser uma estratégia efetiva para estudantes que já são hábeis em produzir resumos. Então, visualização tem uma utilidade baixa. Mnemônicos tem uma utilidade baixa. Releitura tem uma utilidade baixa. Grifar tem uma utilidade baixa. Aí eu trouxe aqui uma questão da CESP de uma prova sobre... Para demonstrar isso na prática, para o vídeo não ficar muito longo, eu poderia fazer com milhares de questões. Aqui está uma prova, uma questão da CESP que a gente vai aprender a responder ela de forma prática. Então, aqui tem assim... A respeito das noções de informática, julgo o que a gente ia seguir. É para dizer se o item está certo ou se o item está errado. O SPAM é o tipo de e-mail que contém mensagem desejada, como, por exemplo, propaganda de uma empresa, e que é enviado para um cliente sem sua prévia solicitação ou autorização. Aí eu quero aprender o que é SPAM. Eu venho aqui, jogo no Google, jogo no Google aqui e coloco o que é SPAM. Digitei errado aqui. Só pelo resumo do Wikipedia, será que dá para responder? O termo SPAM pode ser um acrônimo derivado da expressão em inglês, enviar e postar publicidade em massa, ou também... Enfim, mas aqui, o que é SPAM? SPAM é o nome dado a uma mensagem indesejada. Vamos voltar aqui para a questão. Mensagem indesejada. Que chega por e-mail. Mensageiros como WhatsApp, redes sociais, área de comentários de blogs, por aí vai. A prática de SPAM é tão comum que é praticamente impossível evitar que você receba uma mensagem do tipo. Felizmente, algumas medidas simples podem ser. Beleza, se eu quiser aprofundar mais, eu abro um site explicando o que é um SPAM, o canal Teto diz assim. Você já recebeu mensagens indesejadas de como emagrecer e ficar rico? O nome disso é SPAM. Então, vamos voltar aqui para a questão. Como, por exemplo, propaganda em uma empresa que é enviada para um cliente sem sua prévia autorização. A questão está correta. Então, você viu que dá para aprender fazendo. Aqui na prática, eu poderia pegar questões de APM São Paulo, questões diversas por concursos públicos. E quanto mais recorrente for provas, vale a pena você analisar as provas passadas e fazer o seu concurso. Aqui é o seguinte. O que é a metodologia tradicional de ensino? Esse método de ensino surgiu na Europa por volta do século XVIII. Ele se baseia em um tipo de ensino padrão, ou seja, que procura uniformizar estudantes e aprendizagem. Ah, todo mundo tem que fazer isso. Todo mundo tem que assistir mil aulas. Todo mundo tem que fazer isso aqui. Dessa forma, o foco não é o estudante, ou seja, não se baseia nas dificuldades do estudante. Eu tenho alunos, inclusive o link está na descrição do nosso curso, e eu percebo que ele é mais auditivo. Eu tenho alunos que eu percebo que ele é mais visual. E também tem a pirâmide da aprendizagem, que é a pirâmide da aprendizagem. Aqui, a pirâmide da aprendizagem, que foi proposta pelo William, que eu não sei pronunciar o nome, ele fala muito sobre isso, que você praticar, você absorve 80%. Ler, escutar, você absorve 20%. Ler, 10%. Ver, 30%. Você consegue lembrar de um filme todo? E ensinar, ou seja, você ler o conceito e ensinar, você aprende 95%. Por isso que quando você está ensinando para você mesmo ou para alguém, você aprende muito mais rápido. Então, pessoal, voltando aqui, obrigado por assistir esse vídeo aqui. Eu queria muito fazer esse vídeo aqui. Já se inscreva no canal, que a gente chega aos 300 mil inscritos. E espero ter tirado suas dúvidas sobre se dá ou não para estudar por questões para concursos públicos. Lembrando que você pode fazer o estudo híbrido. Teoria curta, prática logo em seguida. E questões que podem ser antes, durante e depois. Um abraço. Fiquem com Deus.